Este foi o terreno que gradei aqui há umas semanas com a charrua vinheteira, o grado de discos vinheteira. Só que isto aqui, como é bastante fresco, a erva já voltou a crescer. E como choveu, houve aqui uma série de trovoadas, a erva voltou a crescer. Não sei se ainda cá virei mais uma vez, se a deixe ficar até ela secar, o único problema é que pode haver incêndios. Aqui as oliveiras arbequinas têm aqui bastante azeitona, mesmo aqui esta galega já antiga também têm bastante azeitona. Estas oliveiras só levaram adubação foliar duas vezes, sendo que uma das vezes misturei bora juntamente com o adubo. Já têm aqui bastante azeitona e já bastante grossa, este ano se não houver aqui nenhum ataque de veados. Em princípio já darão aqui uns quilos. Estas oliveiras foram plantadas em 2018, mas foram aqui atacadas várias vezes por javalis e por veados e então acabaram por nunca conseguir crescer aquilo que deviam. Mas este ano parece que vão bem encaminhadas e com uma boa produção. Mesmo esta mais pequena tem aqui bastante azeitona. E ainda não está a apresentar sinais de cedo, por isso parece-me que vamos ter aqui produção. Esta é da variedade galega. Também tem aqui bastante azeitona. Nota-se logo a diferença que as arbequinas já azeitona é muito mais redonda e a galega é mais sobre comprida. Esta levou uma grande limpeza no ano passado, mas deixou-lhe a rama suficiente para ela produzir. E ela efetivamente está a produzir e tem aqui bastante azeitona e está bonita e renovada. Estas também são galegas. Também têm aqui uma boa produção este ano. Vamos lá ver se não vêm aqui os javalis ou os veados fazer estragos. E é assim. Fica a dica para quem quer plantar umas oliveiras e ter o próprio azeite.